O Minuto IFBA de hoje é especial. Ele integra a campanha de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual no IFBA. É um momento em que saímos da programação para falarmos sobre temas que precisam ser combatidos cotidianamente. No último 10 de junho, foi dado mais um passo em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher. Foi publicada a lei que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a inclusão de conteúdos sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e instituiu a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que deve ser realizada todo mês de março. Também há decisão do Tribunal de Contas da União de realizar auditoria no sistema de combate ao assédio sexual de órgãos da administração pública federal. No nosso contexto de IFBA, também estamos avançando no enfrentamento de um problema que, lamentavelmente, é reincidente há tempo na história institucional, o assédio sexual. Os esforços de estudantes, servidores e gestão já progrediram na construção de algumas ações. Campanha de comunicação para informação e conscientização sobre o tema, com manutenção de página especial no portal. Entrevista no portal com Diana Azim, coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Instituições Federais de Ensino Superior. Constituição de Comissão para elaborar a política de prevenção e combate ao assédio sexual com primeira reunião realizada ontem, 21 de junho. Se for vítima de assédio sexual ou souber de algum episódio na instituição, não se cale, denuncie! Legenda Adriana Zanotto